Estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, o programa que é uma porrada de audiência, eu tenho certeza que está todo mundo atento e enfurecido com esse caso de estupro que vem acontecendo, com esse não né, com vários casos de estupros, de estupros, é de estupros, está certo, está no plural, estou certo ou errado? Barbosa, como é que é estupro? É claro. Não, é estupros? Mais de um caso é estupros. É claro. Certo? Está certo, baixinho? É estupro ou estupros? Estupros? Estupro? É o que, baixinho? Está balançando aí, é o que? É estupro ou estupros? Estupro? Não, estupro não é. Estupros? Ok, ok, houve um equívoco. O baixinho está dizendo que é estupros, então está certo. Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de um furto no município de onde, minha diretora? Me conta aí. É no município de Benjamin Constant, que fica no interior do estado. Meu amigo, se você for de barco, meu amigo, preste atenção, é mais de três dias de barco para você chegar em Benjamin Constant. É distante, meu povo, né? E se não tiver aí essa comunicação da polícia, tanto do interior quanto da polícia da capital, dificilmente, meu amigo, alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai acontecer. Mas esse adolescente aí, aconteceu a mesma coisa como o que a gente mostrou antes de ir para o intervalo. Só vai ser apreendido e depois vai voltar de novo para a população. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Essa nossa lei é muito maravilhosa, né? Traz para mim aqui na tela, Dona Mira. Pela manhã, a polícia recebeu uma ligação anônima de que uma mulher identificada como Maria estava escondendo o filho dela de 16 anos de idade na residência onde eles moravam. Esse adolescente, ele é suspeito de furtar a casa de um morador ali daquelas proximidades identificado como o Williams Machado. Ao chegar na casa da Dona Maria, eles encontraram um adolescente, conversaram com ele, o adolescente entregou alguns pertences do William. O adolescente também informou que os outros dois envolvidos no furto levaram todo o material para a casa de uma mulher identificada como Janaína. Ao chegar na casa da Janaína, a polícia encontrou outros materiais que foram furtados também em outras ocasiões, como televisores, relógios, cordões e também 20 gramas de entorpecentes. Janaína foi presa em flagrante e o menor foi apreendido. Os outros dois ainda não foram localizados, mas a polícia segue investigando esse caso e a procura deles. Volto com você ao estúdio. Então é essa que é a adolescente e é a minha diretora? É essa adolescente de 16 anos? É? Ei, minha diretora, acorda, minha diretora. Eu acho que o meu... Ah, tá. Me diga aí, minha diretora, é essa menina aí que é de 16 anos? É essa garota? Não, é outros jovens, não é isso? Tá certo. Outro jovem que estava na companhia dela, né? Minha gente, eu comecei o programa abrindo, comemorando, feliz da vida que o Flamengo conseguiu ir para a semifinal da Libertadores. Aí me aparece uma flamenguista dessa roubando, né? Que situação. Aí eu te pergunto, né? Ela vai ser presa, aí vai ser também indiciada por corrupção de menores, né? Porque ela conseguiu ali levar menores de idade para roubar, para assaltar junto com ela. E aí o destino dela vai ser o quê? Se ela não sair de Benjamin Constant, onde todo mundo a conhece, porque Benjamin Constant também não é tão gigante, não é tão grande. A população é daquele jeito que o pessoal um conhece o outro, a família de não sei o quê, tio de não sei o quê. Aí vai ficar queimada na cidade. Com certeza não vai arrumar mais emprego. Aí vai ficar... Ficou bonita na foto ela, né? Ficou legal para ti, hein? Oi, Xaraena. Ficou legal para você, hein? Ficou legal para você. Gente boa! Vai ser presa. Vai ficar atrás das grades. Queria ser conhecida, né? Hoje vai ficar conhecida. Deixa a tela aí, Gisele, para ela ficar conhecida aqui no estado do Amazonas e principalmente em Benjamin Constant. Aí, ó. A Janaína. Janaína. Gente boa! Coisa linda, maravilhosa. Vamos para cá? Aqui em Manaquiri também não está fácil, meu povo. Os policiais lá do município prenderam em flagrante delito um homem conhecido como Pedra. É. Ele já é conhecido da polícia e é autor de vários furtos em residências lá no município de Manaquiri. Com o acusado, foram recuperados vários objetos furtados que serão entregues às vítimas. Aí, graças a Deus, né? Pessoa que perdeu, que foi roubada aí, vai ter o seu objeto recuperado novamente. Quem conta essa história aí é o Vanderlei Modesto, na tela do Namira. Ocorrência registrada no 33º Distrito Integrado de Polícia. Onde fica? No município de Manaquiri. Depois de várias denúncias, a polícia conseguiu prender o Alex Carvalho Fernandes, o Pedra. Já o zero-v-zero conhecido da polícia. Com ele, encontraram uma roçadeira, encontraram também ferramentas, notebook, playstation, perfumes e muita roupa. Confecções variadas. O delegado Ivo Cunha disse que o Alex já tinha sido preso por roubo e também por tráfico de drogas. Agora, a polícia está convidando todas as pessoas que foram vítimas do Alex a comparecerem no 33º Distrito Integrado de Polícia para reconhecer os seus pertences. E também você que foi vítima deste rapaz, desse cidadão, dessa celebridade, compareça na delegacia para que ele possa pagar pelos crimes que ainda estão debaixo do tapete, que estão ocultos e que não foram confessados ainda. As imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, mostra o sapato aqui. Para o programa Na Mira. É bem! Obrigado aí, Wanderlei Modesto. Eu acho que o Wanderlei Modesto estava bem, não, quando gravou essa reportagem, né? O olho roxo, a cara de sono. Doente de amor Será? Será, Icardi? Será que o Wanderlei Modesto está doente de amor? Olha só, não, coloca o olhar dele, o olhar dele. Passa um pouco, Giseu, coloca o olhar dele aí. Será que ele está deixando também de ser o homem do sapato azul e está virando a pantera cor-de-rosa? Olha só, esse olhar. Dá o zoom aqui, Daniel Barbosa, aqui para mim, no olhar do Wanderlei Modesto. Olha o fundo, né? Aparência aí, diferente. Será que este homem está doente de amor? Você que está em casa, você acha que o Wanderlei Modesto está doente de amor? O que será que tem acontecido durante a madrugada dele? Será que ele tem conseguido dormir? Esperamos que ele possa melhorar, tá certo? Vamos de informação, meu povo. Porque olha só, a Polícia Civil do Amazonas prendeu três integrantes de organização criminosa com armas de fogo, munições, drogas, além de dois veículos roubados em um sítio situado no ramal do Paricatuba. A Bárbara Mitoso tem todas as informações. Ela vai entrar ao vivo, minha diretora? É mesmo, rapaz? Então, traz para mim aqui a Bárbara Mitoso, que vai contar sobre esse caso. Bom dia, Bárbara, mais uma vez. É isso mesmo, Luiz. Olha, nós estamos bem em frente à delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, onde daqui a pouquinho vão ser apresentados esses três homens que foram presos durante uma ação da Polícia Civil. Com eles também foram apreendidas armas, munições, drogas e dois veículos roubados, como você bem disse, Luiz. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir mais informações na coletiva Imprensa e vamos trazer aí todas as informações para vocês no programa agora. Volto com você, Luiz. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. Então, você que está ligado aqui no programa da Mira, fique ciente que no programa agora vão entrar falando sobre este caso aí, desse trio, né, que faz parte de uma organização criminosa. Gente, o povo não quer trabalhar. O povo quer vagabundar. O povo quer ficar na safadeza. O povo quer roubar Deus e o mundo, né? Mas uma hora a casa cai, filho. Uma hora a casa cai. Uma hora você vai ser pego. Uma hora, né, as coisas vão ser apreendidas. E aí quem vai ficar na pior é quem? É você. Você, bandido, que está aí me assistindo. Não você que é trabalhador, que está em casa fazendo almoço para os filhos, para as filhas. Não. É os camaradas que ficam aprontando aí por Manaus. Tá certo? É dessa maneira. Quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1. E também pelo Facebook. E olha só. Traz para mim, então, minha diretora, novamente a enquete aí, para o povo de casa entender. Você que participa pela enquete, nós abrimos o programa falando sobre casos de estupro, de abuso de crianças. E aí a gente colocou uma enquete. Em caso de crimes de abuso infantil, o que você acha que deve ser feito? Castração química e cadeia? Ou apenas cadeia? 131 pessoas já participaram dessa enquete. E nós temos uma ligação para falar sobre essa situação. Alô, bom dia. Alô. Oi. Quem fala? Alô. Alô, você pode se identificar? Meu nome é Rosa. Dona Rosa, a senhora já está ao vivo pelo programa Namira. Pode falar. Eu sou a favor da castração. A senhora é a favor da castração química. Sou, porque essa ferida que eles abrem numa criança, como o senhor falou, nunca mais cicatriza. Precisa fazer um acompanhamento, um tratamento. Atrapalha a vida profissional, emocional da criança. Entendeu? Então, eles são um psicopata. E a mais com a droga que eles fumam, eles não têm cura. Porque eu trabalho com criança e eu sei. Quando acontece isso, eles não têm cura. São psicopatas. Os tratamentos são feitos, mas eles não querem acompanhamento, eles não querem tomar os remédios. Então, eles continuam fazendo. Tá certo, minha querida. Obrigado pela sua participação, pela sua ligação. Isso daí é a opinião da população, da sociedade. Porque aí vão dizer, eu tenho certeza que vão mandar, vão mandar o comentário pro Luiz. Vão encher a minha rede social, né? Pra dizer bem assim. Luiz, mas eles são vítimas da sociedade. Será que tu não vê que são vítimas da sociedade? Será que tu não vê que eles são vítimas da sociedade? E a pessoa que ele estuprou é vítima de quem? Fica como? Porque o camarada que vai ser só preso, né, que não, se não tiver castração, é temporário. Ele vai pra cadeia, depois se comporta bem na cadeia e é liberado. É liberado. Né? A criança não. A criança que é estuprada, que é abusada, que é violentada, que tem sua infância retirada, não é temporário que vai acontecer com ela. Ela fica com trauma pra vida inteira. Aí vem cá. Você acha justo a criança que é violentada ficar marcada pro resto da vida? E esse vagabundo, esse safado, pilantra, faz o que ele faz e é preso e depois volta pra sociedade? Sem pagar pelo que ele fez? Você acha certo isso? Você acha justo isso com as nossas crianças? Você acha justo isso com pessoas que ainda nem tem uma vida ainda estabelecida? Ainda não teve tempo nem de escolher o que vai ser? Ainda não sabe nem direito quem é? Ser violentada e ficar marcada pra vida toda e um camarada desse não sofrer? Não pagar pelo que ele fez? Peraí, meu amigo. Em que mundo você tá vivendo? Né? De que forma você foi criado? Eu não entendo. Não entendo. E olha só, com a imagem desse vagabundo aí, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco eu volto. Não sai daí, não. Safado. Pilantra. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto